Eita meu povo, mas rapaz, mas hoje o sol tá quente, hoje o sol tá daquele jeito rapaz, o sol tá queimando, pegando fogo, acaba tá suando até os cabelos, os dedos do pé rapaz, de tão quente que tá, tu é doido rapaz, como é que pode um negócio desse, eita que dura rapaz, aí vem aqui na rua pra resolver umas coisas, vem resolver aqui um vereado rapaz, que aí tem coisa pra resolver, tu é doido rapaz, é pior do que não sei nem o que rapaz, pra resolver coisa rapaz, resolve coisa daqui, resolve coisa da colar, é pra cima, é pra baixo, é um leleado, tu é doido, mas tudo é eu, pior que tudo, tem que ser eu mesmo, e se não for eu, é quem? Quem é que vai resolver? Aí tem que sair, é no sol quente, é no sol frio, é debaixo de chuva, sei lá no que for, mas que tem que resolver, tem, aí sair agora rapaz, saindo agora, o sol quente, quem, 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 pegando fogo, a sorte que eu achei meu sombrinho, achei que tava perdido, mas tava perdido bem de casa rapaz, eu não sabia onde é que eu tinha botado, aí foi, foi até que eu achei, o filho de uma égua rapaz, achei que o filho de uma égua, tava bem escondidinho, no cantinho rapaz, e deixando eu tomar chuva rapaz, ontem eu tomei chuva rapaz, quando eu saí de casa, que descer do busão, toma ali chuva, toma ali chuva, toma ali chuva, e é o vento, chega tava aqui, mas rapaz, agora pensa, pensa, mas rapaz, como é que a pessoa tem dois sombrinhos, um pequeno e um grande, não achou nem o pequeno, nem o grande, pra nada rapaz, sai de estabacada de casa, sai desnarizada, aí tem mulherzinha desmiolada, destarentada, sem juiz na cabeça nenhum, a Fran tá ficando desnaturada, a Fran tá ficando sem juiz, sem direção nenhuma rapaz, mas quem é esse causador de tudo isso, me fala, vocês sabem quem é o causador, sabe, pai, eita pai, filho de um abençoado rapaz, aquele ali é um abençoado de Deus rapaz, pra encher meu sangue, pra tirar minha paciência, pra tirar meu sossego rapaz, me deixa tontinha, doidinha da cabelo, até os cabelos, tá ficando já com o cabelo branco, mas é de preocupação, de desmiolamento de pai, na minha vida rapaz, tô, aí eu despeguei, amarra o cabelo, deixei a testa, parece que um boi passou, ele lambeu a testa, ficou com a testa toda pra cima rapaz, e mostrando os cabelos rapaz, tu é doido rapaz, tem quem possa o desmiolamento desse de pai, me deixando ele estalentada, doido da cabeça, sem juízo, ele já é liso, 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 se disser que tem gente mais lisa do que pai, pai, eu tô caçando, não acha não rapaz, só se for na cidade de você, porque aqui onde eu moro, só tem ele, caça e outro, mas não acha outro não, ele, pai, é liso, liso igual a quiabo, liso igual a sabão, é passando e deslisando, não pega não rapaz, não pega aquele sujeito não rapaz, aquilo ali tem um sabão nas costas rapaz, pra escorregar rapaz, aí eu tá, e eu tô ficando desmiolada, eu tô ficando desmiolada, olha que coisa bonita aqui gente, ó, que gostoso daqui ó, aonde é frampasso, os pés de pau perseguem, aonde é frampasso, os pés de pau arrudeia, fica por perto dela, perseguindo, atrás dela, desse jeito, aí eu tô aqui ó, os pés de pau aqui ó, parei aqui ó, porque o sol tá quente pai, o sol tá de lascar a tampa rapaz, tá da tampa da lata voar, hoje a tampa da lata voa, porque o sol tá quente demais pai, o sol tá daquele jeito, daquele jeito mesmo, tu é doido, aí tô indo aqui rapaz, já resolvi o que eu resolvi, passei no posto de saúde ali, pra mim pegar lá umas medicações rapaz, partei por lá, ainda bem que era hoje, ainda bem que eu não errei o dia, porque tô dando nada pra errar o dia rapaz, vou no deganche lá, a moça diz, você tá distanteada da cabeça, não tá distanteada, que não sabe que só é tal dia, não tá marcada aí no papel, eu diz, até mais eu esqueci de olhar, mas agora eu tô olhando, agora quando eu chego de casa, eu boto lá no cantinho, quando vai chegar no dia, eu vou olhar a data, pra não chegar lá no dia errado rapaz, e sair descabriada, aí eu vou sair descabriada, que elas não dão, só dá no dia certo, não adianta ir lá rapaz, você sai descabriada com o cabo na mão, é desse jeito rapaz, tu é doido, aí fui no dia certo, peguei, aí tô indo aqui, tô indo aqui, os sols são quentes as coisas, rapaz, tem, o céu tem que andar no pesado, que eu acho que vai cair chuva, daqui pra noite vai cair uma aguinha, vai, mas vai mesmo rapaz, tu é doido rapaz, aí tô indo aqui só na, querendo fazer um almoço, mas tô sem coragem rapaz, tô com vontade mais de me deitar, comprei um vinho seco, comprei um vinho seco, umas taças, que eu quero tomar um vinho seco rapaz, disse que é bom pra feição, disse que é, eu não vi um seco, é bom pra feição, é bom pra remédio, pra tanta coisa, mas eu não vou fazer que nem aquele homem não, que disse assim, doutor, doutor disse, você não pode beber não, aí ele disse, não doutor, mas o doutor disse, não, mas, você toma, quando você for tomar um banho, aí você toma um que é bom pra saúde, aí no lugar dele tomar um banho por dia, ele tava tomando 30, 30 doses por dia, olha, será que se o cabra queria tomar um, lugar de, de um banho, ele tava tomando 30 banho, só pra entrar na dose, tomar dose, tu é doido, mas tem gente de todo jeito, né, tem gente destabacada, desmiolada de todo jeito, que só quer um pezinho, só quer uma oportunidade, pra sair suruado da cabeça toda, desmantelado, desnaturado mesmo da feição, tu é doido, e a pessoa, acaba pra tomar 30 banho, só pra tomar uma, uma lambique, uma velha, rapaz, tem gente que ia rolar, rapaz, só caça um pé, rapaz, pra encher o caneco de cana, tu é doido, rapaz, tomar 30 banho, se já pensasse uma coisa dessa, encher o pote mesmo, a barriga mesmo, de, 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 de juruó, oxi, de vinho, não, minha gente, tu é doido, aí, compraria duas taças, um arroz e um azul, já compraria o vinho seco, já, já fiz, sabe o que eu já, já fiz uma rabadinha, tá ali no jeito, chega, tá moqueadinha, chega em casa, vou só ferver, pegar um arrozinho branco, e passar lá nos peitos, comer, de ficar de pança cheia, vou comer de ficar de pança cheia mesmo, nem que eu como e vá dormir, é, nem que eu como e vá dormir, que dá um suor frio, só o pau da venta, os fiapos dos pinhados, só até os cabelos dos pés, rapaz, tu é doido, rapaz, que bicho é forte, rapaz, é a rabada, mesmo assim, é o, 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 tanto a rabada é forte, como é o outro, que é forte também, vaca tolada, eita, filha de uma égua aqui, é forte, é a vaca tolada, a bicha é forte, a bicha deixa você de pança cheia mesmo, deixa você zuruada mesmo, rapaz, não pode comer muito não, então, minha gente, fica com Deus, compartilha, dá o like, e vamos que vamos, e para de ser zuruó, e para de ser demantelado da filha, rapaz, vai, caça alguma coisa, vamos, resolve tudo, é isso aí, um abraço da fã, para todos vocês, fica com Deus, fui, é isso aí.